Xbox comprando a EA Games, Ubisoft respondendo críticas do preço de Rainbow Six, Blizzard combatendo toxicidade em Overwatch e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. Assassinos de plantão, fiquem atentos que Ubisoft anunciou que vai atender aos pedidos e trará um modo New Game Plus para Assassin's Creed Origins. A empresa já havia de fato divulgado de que estava estudando a possibilidade, mas foi apenas agora que a confirmação foi feita que você poderá reiniciar a saga de Bayek com os avanços feitos da primeira vez. No entanto, ainda não há detalhes do novo modo, muito menos quando ele será lançado. Reiniciar uma aventura com os itens adquiridos anteriormente é uma mão na roda e é uma ótima maneira de jogar o game de novo, não é mesmo? Sea of Thieves está chegando e claro que os ansiosos pelo título já foram vasculhar sobre o mesmo. Em uma investigação da versão de PC do beta, alguns players descobriram detalhes que serão vistos no game completo, que segundo as descobertas, o jogo guarda um poderoso Kraken habitando os oceanos. Pelos arquivos descobertos também é possível ver que você poderá customizar a sua embarcação livremente e escolher entre canhões, mastros e outras coisinhas mais. É importante lembrar que apesar dos dados obtidos, nem sempre esses dados vão estar realmente na versão final do game. Então até que lance em 20 de março, é esperar para ver se vai ter tudo isso mesmo. Já tivemos algumas compras entre empresas recentemente, como a Disney comprando a Fox, que pode agora até obter quase metade do mercado de cinema dos Estados Unidos. Mas acredite, o mundo dos games pode ter um novo gigante também. De acordo com um artigo da Polygon, a Microsoft comentou que existe um interesse por parte da empresa em comprar a EA Games, a mesma portadora de franquias como FIFA e Battlefield, e poderia até mesmo aumentar o seu catálogo de exclusivos. Há ainda mais rumores de que a PUBG Corp também estaria sendo um alvo da Microsoft. Até o momento, a Microsoft não se manifestou sobre os rumores, mas até que haja um comentário, levem isso apenas como boatos, hein? Ghost Recon Wildlands, que de fantasma agórico só tem no nome mesmo. Pois ele continua vivão, já que a terceira expansão gratuita, Extended Ops, já está disponível para os caixistas, sonistas e galera de PC. Com a DLC, a Ubisoft expande o modo PvP e ainda estreia o novo modo Extraction, que dentre as novidades, tem novos mapas. No modo Extraction, um dos times terá de localizar e escoltar um dos dois alvos para fora da zona de conflito, enquanto o outro time terá de impedir o resgate. Com esse modo, é notório que será necessário uma ótima estratégia para vencer e manter o alvo vivo. Então corre lá e aproveite os novos modos de jogo para dar uma ressuscitada no seu Ghost Recon Wildlands. Desde seu trailer na E3 2017, Metro Exodus vem parecendo bem promissor e vem até sendo levemente hypado. E talvez tenha motivos para hype, já que parece que esse game será bem maior que os dois títulos anteriores, de acordo com o produtor executivo, John Block. Segundo Block, o roteiro do game será maior que Metro 2033 e Last Night juntos, incluindo as DLCs. O que faria muito sentido, já que será muita coisa a ser descoberta, como novas sociedades, religiões, estilos de vida, monstros e mutantes. O produtor ainda afirma que terá muitas coisas com o ar familiar, mas que também trará muitas novidades. Metro Exodus tem previsão de lançamento para o final de 2018 para o PC, Xbox One e Play 4. E aí, aumentou a sua hype para o game? Eu sei que a minha aumentou. Ontem mesmo comentamos sobre a Ubisoft estar aumentando o valor de Rainbow Six Siege e ainda adicionar caixas de loot, mas parece que a decisão não foi lá muito bem vista pelos fãs. Em uma publicação no Reddit, a desenvolvedora afirmou que sabe das frustrações e já está tomando medidas para lidar com esse fator. Dentre as compensações, a empresa informa que todos que logarem no game dia 6 de março receberão a skin Ash Sidewinder Elite, totalmente gratuita, e também que não irão aumentar o valor da versão básica do game. Mas ainda não entendi muito bem a razão de aumentar o valor de um título de mais de 2 anos de idade no mercado. Você está meio gaga, né, Yubi? Já estamos sabendo que Overwatch já está oferecendo novas ferramentas para combater o comportamento tóxico, mas agora a Blizzard também está levando esse combate para o YouTube. De acordo com o diafinho, sites como o YouTube e mídias sociais passarão a ser vasculhadas para tomar ações contra players ruins. O diretor também informou que as decisões anteriores foram bem efetivas, diminuindo incidentes de linguagem abusiva em chat e aumentando o número de players reportados por mau comportamento. Claro que ainda pode melhorar muito, e é por isso que eles estão buscando outras alternativas em mídias sociais. E aí, acham que essas histórias de caçar player via YouTube podem de fato funcionar? Comenta aí embaixo a sua opinião. Enfim, para mais notícias do mundo dos games, é só ficar de olho aqui no Central Point, o Paro Todo Dia. E para mais do Mundo Jogos, é só se inscrever aqui na Central. Galera, eu fui o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais.